Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não te pede volta ao seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas E da lua A areia Do mar É tão linda com você Toda nua Na praia É tão linda com você Toda nua Na praia